Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 10 de julho de 2018. A palavra de hoje é amar com paciência e bondade. Mas antes, deixa eu te dizer que amanhã eu tenho uma palavra muito especial também. E pra você não perder essa palavra, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, escolha a opção receber todas. Dá um like e deixa um comentário ao final desse vídeo. Inclusive, eu tenho olhado os comentários e orado pelas pessoas que estão comentando, participando, pedindo oração. Tá bom? Quero convidar você a refletir comigo hoje sobre o versículo 2 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha que interessante as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz que ainda que ele tenha o dom de profetizar, alguém com o dom de poder se antecipar aos acontecimentos, tal qual o profeta Ágabo. Eu vou citar esse profeta aqui porque há pessoas que fazem uma interpretação do profeta no Novo Testamento dizendo que o profeta do Novo Testamento não é alguém que consegue prever o futuro ou trazer uma palavra daquilo que vai acontecer. Eles interpretam o profeta no Novo Testamento dizendo que é alguém que prega nas igrejas. Mas eu quero mostrar pra você aqui na palavra de Deus no Novo Testamento que o profeta aqui é alguém que sim, é dotado de um dom de se antecipar aos acontecimentos. Atos capítulo 11, versículo 28 diz, Mais à frente, no mesmo livro de Atos, no capítulo 21, versículos 10 e 11 diz, Tá vendo? Aqui nós temos um profeta que conseguiu prever algo que iria acontecer e que depois nós temos a comprovação de que Paulo, mesmo sabendo dessa profecia, mesmo sabendo que corria o perigo de ser aprisionado pelos judeus, ele seguiu em frente na sua viagem missionária e realmente foi. Então, tá aqui uma prova no Novo Testamento de que profetas, sim, tinham o dom de prever, por meio do Espírito Santo, coisas que aconteceriam no futuro, tá bom? Bom, mas ainda que alguém tivesse essa enorme capacidade de prever o futuro, ainda que a pessoa fosse dotada desse dom, se ela não tivesse amor, isso de nada adiantaria. Embora impressione e até tenha muita utilidade, você ter o dom de profecias sem amor é nada. Volto a dizer, a maior marca, bem como a maior arma do cristão, segundo a Bíblia, é o amor. E aí você me pergunta, como eu posso expressar o amor? Hoje, eu quero falar duas formas que você pode expressar o seu amor. Em 1 Coríntios 13, 4, diz que o amor é paciente e o amor é bondoso. Você pode mostrar o seu amor sendo paciente. Tendo paciência com quem? Com as crianças, com a pessoa que vive com você, com o seu par, com a sua parceira, com os idosos, especialmente com os idosos. Porque muitas vezes, quando as pessoas ficam idosas, elas ficam como que crianças, com dificuldade para muitas coisas, inclusive para caminhar. E é uma cena tão triste quando você vê uma pessoa idosa caminhando e ela está sendo acompanhada do filho ou da filha ou do neto. E a pessoa vai lá na frente e deixa o pobre idoso ou a pobre idosa para trás. A pessoa vai caminhando com dificuldade e aquele que está acompanhando ela não tem paciência de aguardar. E aí a gente olha para esse idoso, para essa idosa e percebe que lá atrás, muitos anos atrás, talvez ele teve tanta paciência para ensinar aquela criança que hoje não tem paciência com ele. Nós podemos expressar o nosso amor com a paciência. Nós também podemos expressar o nosso amor com a bondade. Ser bondoso num mundo onde muitos estão sendo maldosos é um desafio. Onde estão os gestos de bondade? E o que é bondade é aquilo que você faz sem ter a obrigação ou o dever de fazer. Tem gente que se acha bom porque entrega uma contribuição numa igreja. Mas olha, quando você entrega uma contribuição financeira numa instituição onde você se beneficia dela, talvez nem seja contribuição, seja pagamento ou retribuição. Bom, bondade é o que nós fazemos sem ter o dever ou a obrigação de fazer. Por isso eu quero te convidar a refletir comigo nessa semana o que é que nós temos feito que pode caracterizar bondade, paciência, porque isso também é expressar amor. Deus bondoso, paciente, longânimo, de graça e misericórdia, Eu quero pedir que o Senhor nos ajude nesta semana a refletir mais sobre os nossos gestos de paciência e bondade para com o próximo, para com as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude a identificar áreas em nossa vida onde nós possamos crescer, amadurecer, avançar e que o Senhor nos dê força, nos ajude, nos oriente, nos leve a crescer. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e paciência conosco. Que o Senhor nos ajude a olhar aonde é que estão as nossas falhas e que nós possamos corrigi-las. E se nós temos acertado, que nós possamos acertar mais ainda, porque nós queremos chegar à estatura do varão perfeito. Nós queremos imitar a Cristo. Nós queremos fazer o melhor e fazer com excelência para glorificar o Teu nome. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite as pessoas que estão atravessando crises nos relacionamentos, buscando por uma restauração no casamento. Que o Senhor dê força, dê ânimo e que o Senhor opere milagres nesta restauração. Que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, sofrendo com doenças, enfermidades, no físico ou na alma. Que o Senhor socorra aqueles que estão passando crise, dificuldade, dificuldade, desemprego. Que o Senhor faça um milagre na vida financeira dessas pessoas. E que, acima de tudo, o nome de Jesus seja louvado e glorificado. Amém. Se essa palavra tem sido bênção na sua vida e, de repente, Deus colocou dentro do seu coração um desejo de contribuir com a palavra de hoje, agora existe uma forma. Tem um link na descrição do vídeo escrito Apoia-se Palavra de Hoje. Clica nesse link. Se você quiser enviar uma contribuição de R$ 2,00 ou mais, você pode fazer isso através de um cartão de crédito ou de um boleto bancário. Mas atenção. Faça isso somente se Deus tocar no seu coração, se você sentir esse desejo e se esse dinheiro não fizer falta para você. Independente de você enviar ou não uma contribuição, eu estarei orando por você e pela sua família e continuarei fazendo a palavra de hoje. Agora, se você puder enviar, certamente você vai me ajudar muito a pagar as despesas que eu tenho para a produção da palavra de hoje, todos os dias. Que Deus te abençoe. Apoia-se Palavra de Hoje 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 Apoia-se Palavra de Hoje